Bom dia, queridos amigos e amigas, depois de nós termos vivido esse final de semana, celebrando as vocações leigas, a vocação de todo batizado, vendo o nosso compromisso, vendo tudo aquilo que Jesus nos propôs através do Evangelho, na primeira leitura, vendo o testemunho de Josué, depois de ter vivido esse contexto bonito da liturgia desse final de semana, eis que iniciamos uma nova semana. E hoje a Igreja nos convida a celebrar São Bartolomeu, apóstolo. O Evangelho é retirado de João, capítulo 1, versículos 45 ao 51. Naquele tempo, Felipe encontrou-se com Natanael e lhe disse, Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse, De Nazaré pode sair coisa boa? Felipe respondeu, Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou, Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, De onde me conheces? Jesus respondeu, Antes que Felipe te chamasse, Enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, Tu és o filho de Deus, Tu és o rei de Israel. Jesus disse, Tu crês porque te disse, Eu te vi debaixo da figueira, Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou, Em verdade, em verdade eu vos digo, Vereis o céu aberto e os anjos do céu, Os anjos de Deus, Subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, É sempre importante e fundamental para a nossa vida, Nós termos pessoas que nos apresentam a Jesus. Assim como na vida de Natanael, Tinha Felipe, Que apresenta a Jesus. E nós podemos até ouvir várias pessoas negando, E até dizer, O que eu quero diante de Jesus? Por que eu vou me vincular à igreja que Jesus fundou? Se a minha vida está tranquila, está boa assim? Vejam aquilo que diz Natanael, De Nazaré pode sair coisa boa? E a resposta de Felipe é muito sábia, Porque provoca a Natanael, Para que ele tenha um desejo de experiência. Vem ver. É assim que deve ser a nossa experiência junto com Jesus. Ver aquilo que Jesus é capaz de fazer por nós. Quando Natanael se aproxima de Jesus, Jesus já se antecipa, dizendo, Aí vem o israelita de verdade, Um homem sem falsidade. É Jesus que se antecipa nas nossas relações. O que nós devemos fazer então? Fazer aquilo que Felipe fez com Natanael. Apresentar ele a Jesus. E nós vemos que aqui depois, Felipe sai de cena. Agora, a relação é entre Natanael e o próprio Jesus. E Natanael reconhece, Com os olhos humanos, Que ali está Jesus, E com os olhos da fé, Que ele era o próprio Deus. O filho de Deus. Que nós possamos reconhecer, Assim como Natanael, Que nós possamos reconhecer, Que Jesus é o filho de Deus. E hoje nós vamos ter um desafio. Assim como nós compartilhamos, Todos os dias esses vídeos, E de uma forma, Já quero agradecer, Todos aqueles que compartilham, Os vídeos com a palavra, A meditação, A palavra de Deus. E nós compartilhamos, Geralmente com os nossos amigos, Aquelas pessoas que nós sabemos, Que vão assistir esses vídeos. Hoje, O nosso compromisso, É agir como Felipe. Aquelas pessoas, Que nós sabemos, Que às vezes, Não querem se aproximar, De Jesus. Nós vamos enviar esse vídeo. Sem compromisso, De retorno. Simplesmente, Apresentar a palavra de Deus, A esses que quem sabe, Estejam até afastados da igreja. Que Deus nos ajude, Que Deus nos fortaleça. E assim como Felipe, Nós possamos ser esses mediadores, Entre as pessoas, Que estão afastadas de Deus, E o próprio Jesus. Que nós possamos cumprir, Com a nossa missão, E assim dar um bom testemunho, Na nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa semana a todos.